Em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição brasileira, o historiador Douglas Libório lançou na última quinta-feira o livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano. O evento aconteceu na antiga sede do Parlamento Fluminense, que dá nome à obra. Símbolo arquitetônico da cidade do Rio e personagem fundamental da história política do país, o Palácio Tiradentes tem sua trajetória esmiuçada na publicação idealizada e produzida por Douglas Libório. O historiador tem uma relação antiga com o Palácio. Aqui, entre os anos de 2016 e 2017, foi estagiário da visita guiada. Depois, atuou na curadoria do Departamento de Cultura e está na Escola do Legislativo como professor desde 2021. Nesta mesma época em que cursava seu mestrado na UF, acontecia a reforma de revitalização do Salão Nobre do Palácio. E a ELERJ organizava um planejamento para atividades ligadas ao bicentenário do Parlamento Brasileiro, por conta da outorga da primeira Constituição do Brasil como um país independente, em 1824. O livro, que contém 324 páginas e está dividido em três capítulos, não conta somente a história do Brasil republicano no período anterior à construção do Palácio, mas também perpassa pela história da arte no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1920 até os dias de hoje. Hoje, o Palácio Tiradentes conta a história do poder legislativo no Brasil. Então, para escrever um livro sobre esse prédio, eu voltei para a compreensão do que era o poder legislativo na década de 1920. A década de 1920 é uma década muito conturbada no Brasil, com uma grande crise política. Mas é o primeiro momento que o Brasil vai ter um prédio especificamente republicano. Até então, todas as construções eram adaptadas como o Palácio do Catete e o Palácio do Itamaraty. O primeiro capítulo, o Palácio do Poder, tem como finalidade entender como o Parlamento se olhava, como o deputado se olhava no espelho, como o senador se olhava no espelho. A partir disso, busca-se uma nova construção. Entramos no segundo capítulo, Palácio da Memória. Que estilo da história da arte é escolhido para se construir a nova sede da Câmara dos Deputados? Os projetos que foram, os projetos que não foram, como se culminou nesse Palácio que leva o nome de Tiradentes? Que é uma curiosidade do livro, que muitos não sabem, mas o nome originalmente era apenas Palácio da Câmara dos Deputados. Só em 1936, o Palácio começa a se chamar Tiradentes por conta de um projeto de resolução. E o último capítulo é uma visitação detalhada através das obras de arte, começando pela história do Tiradentes. Quem o fez, onde o fez, o projeto foi rejeitado. E como até os dias atuais, pelas pessoas que passam e veem Cristo e fazem o Senhor da Cruz e incendiam o monumento, nós percebemos os novos sentidos da história política do Brasil. Uma curiosidade descoberta durante as pesquisas do livro é a relação do Palácio com o Carnaval Carioca. O Palácio Tiradentes era chamado de o carro alegórico da Câmara dos Deputados. Gilberto Freire, intelectual modernista, passava em frente ao Palácio e falava que era horroroso, Benjamin Constant vestido como uma fralda grega, lembrando uma alegoria de Carnaval. Então, os 11 escultores que atuaram na construção desse prédio fizeram o processo de modernização artística do Rio de Janeiro. Muitos se filmam o Ardeco, por exemplo, mas é o momento que a escultura carioca está saindo da Escola de Belas Artes. Ela não está presa àquele espaço. Então, o escultor que estava aqui também atuava fazendo o carro alegórico do Clube dos Democráticos, que ainda existe na rua do Riachuelo, na Lapa. O subdiretor-geral da Escola do Legislativo, Rogério Leite, falou sobre a importância da publicação. A obra impressa será distribuída aos parlamentares e departamentos da LERJ. Já o grande público terá acesso gratuito à versão digital do livro, que será disponibilizada nos sites da própria LERJ e da Escola do Legislativo. Muita gente passa por aqui, pelo prédio, Palácio Tiradentes, tira fotos, faz filmagens, e muitos também desconhecem a história do Palácio, que é uma história para além da arquitetura. É uma história que envolve a política, um debate importante no Brasil, e a Escola do Legislativo. Nesse contexto de 200 anos, tanto o Parlamento, em 100 anos, daqui a pouco, daqui a dois anos, o Palácio vai completar 100 anos. Então, a Escola do Legislativo entendeu por bem fazer uma produção teórica, e não só teórica, um debate historiográfico e também um debate político. O deputado Luiz Paulo participou do evento. O parlamentar, desde 2002, também é considerado parte viva da história do edifício, que é um símbolo da política fluminense. Nada é melhor um livro para detalhar essa primorosa obra, que não está só nas paredes, nos telhados, nas estátuas, também está toda na parte de carpintaria. Você tem arte por todos os aspectos, mas tem essa questão fundamental da que está escrita a história do Parlamento brasileiro. Mesmo antes de eu ser deputado, eu fui vice-governador de 1995 a 1998 e frequentava aqui o Parlamento, sempre que chamado por ele, já que eu estava no Executivo. Então, para mim, eu tenho um carinho todo especial pelo Palácio Tiradentes e confesso a você que gosto mais daqui do que do novo prédio. A Subdiretora-Geral de Cultura, Fernanda Figueiredo, falou sobre a felicidade e a satisfação de ver um ex-estagiário da exposição do Palácio se tornar professor e escrever uma obra que divulga e abre ainda mais as portas do prédio histórico para o público. Para a gente é uma alegria ver que agora o conhecimento é bom quando ele é compartilhado e fruto da Visita Guiada, que é um projeto tão especial para o Palácio Tiradentes e para o Legislativo, que é um projeto que aproxima a população da história do Legislativo Fluminense. Então, Douglas, que começou como guia da Visita Guiada, hoje é um professor, um doutor e está lançando um livro aqui no Palácio Tiradentes que é o motivo e a grande tese dele. O diretor-geral da Alerje, Marcos Brito, também compareceu ao lançamento do livro, que faz parte de uma série de comemorações que estão programadas, como os 50 anos da Alerje e o centenário do próprio Palácio. Esse ano a gente tem realmente o bicentenário da primeira Constituição do Brasil. Ano que vem a gente tem 50 anos de Alerje, Alerje na concepção atual dela, depois da unificação da Guanabara com o Estado do Rio. E em 2026 a gente tem 100 anos de Palácio. Então, vamos dizer que isso são dois exercícios de comemorações e a gente começa em um grande estilo, que é esse trabalho do Douglas, Douglas que servidor da casa, integrante da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo está muito de parabéns, porque ela é incansável nesse trabalho de produção do conhecimento, não apenas em aulas ou em cursos, mas em pesquisas, em palestras. E a gente vem agora coroar com um trabalho tão importante que é esse livro, que como você falou, a gente vai ter acesso a conhecer muitas coisas que a gente nem imagina que a gente conhece do Palácio Tiradentes.